O pessoal agora vai soltar o marão, atenção, opa, botiga, vai soltar o marão que o Betinho ofereceu aí, o Betinho ofereceu o marão, Joaquim vai, segura no apó, bafonjaba, segura o garão, se agotou, taca fogo o marão, o frutirinho que roubou o banco, manejou assim, quando fazia a bruxa do marão, atenção, tá atacando o banco, tá inchando o que tá dando, olha que lindo o marão, o frutirinho que roubou o banco, se agotou, taca fogo o marão, se agotou, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo. E aí 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 E aí